MAPA DO RANBOW A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, aqui é o Rafael Aene e hoje trago-vos Skyward do Skyward, estamos aqui no mapa do Rainbow e vamos começar eu sou da cor, digamos um azul mais ou menos um azul mais claro ok, e vamos já começar aí está, boa 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 e boa ok o que é que eu fiz, não há problema eu tenho aqui oh boa, está a começar bem olha, aqui isto e isto e isto e isto e pronto, isto aqui também vou levar ok, tal 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 peraí o mínimo seis são duas ok, eu vou já para ali fazer res fazer res 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 aías aja tá tá ja tá pronto voltei ok consegui subir cá para cima tenho arco ai bubu, calma calma calma! ai 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 имся isso temos aqui uma espada bem melhor temos aqui calças bem melhores Ai, calma, calma amigo, calma amigo, calma, já vamos lutar os dois, querida, pera aí, deixa-me aí pensar, hum, calma, calma, olha aqui, olha aqui, ai, calma, ai, 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 isso, se vê esse arco ao menos, calma, 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 isso, atira, 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 pode atirar, isso, atira mais, atira mais, ok, não dá, ok, tudo bem, estava a pensar em fazer aqui uma estratégia, isso, calma, atenção, aproveito que ele está sozinho, não, já foi, ai, não foi nada, não foi nada, como, ah, estava a ver, pô, os apertadores, estava a ver que o homem não morria, o quê, 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 o Onde é que está o arco? Não sei. Calma, calma. Está aqui. Isso mesmo. Ok, calma, calma. Calma. Calma, calma. Vamos subir. Vamos subir. Não, não. Ok, calma. Tumba. Tumba, tumba. Já foi. GG. GG. Ok, predador. Espírito tem gostado. Do Sky Wars aqui no Rainbow. Foi, digamos, rápida. Uma partida rápida. Espírito tem gostado aqui do Sky Wars. Oi? Calma, calma, calma. Espírito tem gostado aqui do Sky Wars. Já há muito tempo não trouxe. Mais ou menos algum tempo. Não traga assim um Sky Warsito. Então, espetem o gostado. Cliquem no gostei e adicionem os vídeos. Aos favoritos também. Sigam nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Ok, predadores? Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem bem e até à próxima. Meu Deus, meu Deus. Mais um, predadores. Mais um. Turtois. Turtois. Tchau.